1 João capítulo 5 a partir do verso 18 diz assim Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno Podem-vos assentar? Algumas traduções podem estar Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno Meu amado irmão e minha amada irmã O carnaval acabou Como muitos sabem Mas nós podemos assistir Neste carnaval Algumas cenas Que certamente Não traz nenhuma alegria ao coração de Deus Não faz parte Do reino de Deus E nós precisamos abrir os nossos olhos Para refletir E eu quero que você pense comigo nessa noite A respeito de tudo que está acontecendo no mundo A respeito de toda a depravação que está diante de seus olhos Algo que não precisa ninguém lhe mostrar Está diante dos olhos desta geração Todas as coisas estão estampadas Diante de nós Diante de nós A depravação humana As orgias As bebedices As glutonarias E coisas Semelhantes A estas E aí a gente precisa pensar E aí a gente precisa pensar um pouco Diante de tudo isso que nós estamos vendo Diante de tudo isso que nós estamos assistindo Diante de tanta tragédia De tanto pecado De tanta podridão Nesta geração Qual é a mente pensante por trás disso? Qual é a mente que maquina Toda esta depravação? Qual é a mente que fomenta Toda esta geração pecaminosa? Todos estes desejos desenfreados Que desagradam Piamente a Deus Nós estamos vendo Não precisa as televisões mostrarem Está diante de nós Está diante de você Só não enxerga Quem não Quem não quer Só não enxerga Tudo isso que está acontecendo Quem não quer enxergar Ou Como diria o apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 1 capítulo 4 No verso 4 Que diz que o Deus Preste atenção Olhe para mim Que diz que o Deus deste século Cegou o entendimento dos incrédulos Para que eles não se salvem Com a glória do Evangelho E aí eu chego a dizer para você Que muitos não estão entendendo Que muitos não estão entendendo Que muitos não estão enxergando Que há uma cegueira espiritual Nesta geração Que não consegue enxergar Que tudo o que está acontecendo É sob o domínio das trevas Ainda que muitos possam não gostar Ainda que muitos possam não acreditar Ainda que muitos possam não ver Mas a verdade é essa Há um domínio e o império das trevas E que se você e eu Não pedirmos a Deus Para abrir o nosso entendimento Para abrir a nossa visão Somos também sucumbidos Por esta máquina maligna Por este sistema Que influencia gerações Que tem influenciado os jovens A uma destruição A uma vida de droga A uma vida de depravação A uma vida de prostituição A uma vida de adultério Casamentos sendo destruídos Família sendo destruída E você não tem a noção Do quanto isso é mais profundo Porque só quem tem uma visão espiritual Aberta e nítida Consegue ver Como o inimigo tem dominado esta geração Mas deixe-me te explicar A título de informação Que o mundo não é do maligno Porque há quem diga Que o mundo é do diabo Não, o mundo não é do diabo O que o texto diz É que o mundo jaz no maligno E não do maligno Porque a Bíblia diz que Do Senhor é a terra E a sua plenitude O mundo e tudo que nele há O diabo não tem poder Sobre nada do que Deus criou Mas quando o texto bíblico diz Que o mundo jaz no maligno Quer dizer que o mundo No seu sistema E na sua grande parte de pessoas Estão na vontade do maligno Ou sob a influência maligna Então há um mundo Que está diante de nós Que está sob o domínio das trevas Sob a influência das trevas Na sua mais perfeita ordem Digamos assim E aí o apóstolo João Ele vai escrever dizendo Filhos Quem é de Deus Não vive na prática do pecado O pecado para aqueles Que são de Deus É acidental Mas o pecado para aqueles Que jaz no maligno É corriqueiro É comum É doce É bom Ele ama praticar o pecado Ele influencia e faz Apologia ao pecado Porque ele já está Sob o domínio das trevas Ele está em uma cegueira espiritual Você acha que aqueles Embora talvez tenha Entre nós Aquele que pulou o carnaval Você acha que para ele Tem alguma coisa de mais? Porque quando você vai falar Para alguém Acerca de santidade Acerca de buscar a Deus Alguém diz assim Não, mas tem gente na igreja Pior do que eu É melhor estar no mundo Curtindo Do que estar na igreja Falando mal de Deus Querido Tem gente na igreja Que vai para o inferno Tanto quanto Quem está pulando carnaval Porque não é o templo Que te salva Mas uma vida Sob a vontade de Deus Você precisa entender isso E estar aqui Não significa muita coisa Quando você não entende O propósito de Deus Na sua vida Você precisa entender Que existem dois lados Que existem dois reinos E você está ou de um lado Ou de outro Ou em um reino Ou em outro Não existe um terceiro reino E não existe um terceiro lado Não existe meu amado Não tem como alguém Te apresentar um terceiro lado Um terceiro reino Só existe dois reinos E este apóstolo João Ele vai dizer Filhinho Sabemos que nós Somos de Deus Ele está escrevendo Para aqueles Que são de Deus Ele está dizendo Ele está se direcionando Para aqueles Que pertencem a Deus Que pertencem ao reino de Deus Que tem a marca de Deus Dizendo Olha Nós somos de Deus Porém O mundo Está no maligno Em outras palavras Ele está dizendo As pessoas Na sua grande parte Na sua grande totalidade Estão fazendo Tudo aquilo Que agrada O diabo O reino Das trevas E essas pessoas Fazem isso Na sua grande parte Porque vivem Fazendo a vontade Da sua carne E a Bíblia diz Que aqueles Que se inclinam Para a vontade Da sua carne Se inclinam Para a morte E se inclinam Para o distanciamento De Deus Não é uma questão De religião Querido Não é uma questão Do que eu penso Do que eu acho É uma questão De uma verdade Da qual eu não posso fugir Da qual você Não pode fugir E que gostando Ou não Nós precisamos entender Que um dia Seremos julgados Que gostando Ou não Nós precisamos entender Que ou nós pertencemos Ao reino de Deus Ou nós pertencemos Ao reino das trevas E ponto final Não existe Uma outra Verdade A grande verdade E plena E absoluta É essa É que nós Precisamos ser Resgatados Por Cristo É que nós Somos chamados De Deus Sabemos Que todo aquele Que é nascido De Deus Não vive Pecando Não vive Na depravação Não vive Na vontade Da carne Não vive Em seus desejos Desejos carnais Porque a título De informação Carnaval Significa Festa da carne É quando você Aguça esses desejos E leva o homem A plena destruição Então o apóstolo Lhe diz Que aquele Que é nascido De Deus Não vive Na prática Do pecado Olha que profundo E verdadeiro Mas o que de Deus É gerado Conserva A si mesmo Aqueles que são Gerados por Deus Eles vivem Em conserva Ou seja Eles se conservam Conservam a si mesmo E o maligno Não lhe toca Eu quero te dizer algo Aqueles que são De Deus O maligno Não toca Família De Deus O maligno Não toca Nós podemos Estar paralelo Ao mundo Das trevas Mas somos Marcados Por Deus Você é Marcado Por Deus E eu quero Declarar Que você E sua família É de Deus Mesmo Vivendo Em um mundo Perverso Depravado Sabemos Que somos De Deus E o maligno Não nos toca Há um reino Que tenta Te tocar Mas quando chega E você diz Ele é de Deus Eu não posso Tocar Você precisa Entender isso Quando você É de Deus E quando você Não é Há um testemunho Antigo De um Bruxo Que se Converteu E ele se Converteu Em uma Obra Que ele foi Fazer E ele foi Num cemitério Fazer uma Obra E quando ele Vai Abrir Um túmulo Aquela Entidade Se materializa Na frente dele E diz Pare Agora E ele não Entendeu Ele falou Mas por que Esse aí Você não Pode tocar Ele diz Mas por que Eu já abri Eu tenho que tocar Se você tocar Nele Você morre Mas por que Que eu não posso Tocar Porque ele É do homem Lá de cima E você não pode Tocar Aí a gente Encontra Essa verdade E quando Aquele homem Vê isso Ele diz Se o Deus Deste povo Está guardando ele Depois de morto Que dirás vivo E ele Ele se Converteu Ali Porque a Bíblia Diz Que quem é De Deus O maligno Não Não toca E aqui eu aprendo A verdade Que as vezes Eu vejo Um bocado de crente Com medo De feiticeiro De feitiço De macumba De inveja Eu falo Irmão Pelo amor de Deus Eu as vezes Eu converso Com alguns Que fica Não mas isso aqui É macumba Pastor Mas isso aqui É feitiço Eu falo Irmão Manda juntar os feiticeiros Tudo e fazer um feitiço Contra mim logo Você tem que entender Que maior É o que está Conosco Do aquele Que está no mundo Irmão Aí fica um bando De crente Que não lê a palavra Com medo de macumba De feitiço De inveja De olho grande De olho gordo Manda vir olho gordo Macumba Feitiço Feiticeiro Macumbeiro Bruxo O diabo que for Irmão Deus está contigo E o inimigo Não te toca Fica em paz Confia em Deus Maior é aquele Que está conosco Então pelo amor de Deus Confia no Senhor Descanse o teu coração nele Deixa fazer o que quiser fazer Fica com medo não Porque quem Quem nos governa O reino que nos governa É o reino eterno Imortal Invisível Mais real É sobre isso Mas se por um lado Somos de Deus Se por um lado Pertencemos a Deus Por outro lado Este mundo Esta geração Está no maligno Está fazendo a vontade Do maligno Em Efésios No capítulo 2 No verso 2 Diz que em outro tempo Presta atenção Andávamos Segundo O curso Deste mundo Presta atenção Segundo O príncipe Das potestades Do ar Do espírito Que agora Opera Nos filhos Da desobediência Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo Que em outro tempo Eu e você Andávamos Segundo O curso Deste mundo Deste sistema Maligno Segundo O príncipe Da potestade Do ar Do espírito Maligno Que agora Opera Ou seja Age Tem domínio Sobre os filhos Da desobediência Irmão Eu quero que você Pense comigo Neste instante Eu quero levar você A uma reflexão Ou uma profunda reflexão Ainda que Seja um tanto Que Desagradável Digamos assim Pensar desta maneira Mas quando você Vê uma geração Como você vê Naquela multidão De carnaval Pulando Bebendo Se prostituindo Blasfemando E fazendo tantas orgias Quem é que impera ali? É Deus? Será? Quem é que impera ali? Qual é a vontade Que está sendo feita ali? A vontade de quem? A vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Responda para si mesmo Será que toda aquela orgia Toda aquela bagunça Toda aquela bebedice Toda aquela glutonaria Toda aquela prostituição E destruição de casamentos Que ali acontecem E não apenas nos carnavais Da vida Mas na sociedade Como um todo De destruição de famílias Casamento Adutério E tantas outras desgraças Que acontecem neste mundo Será que tudo isso É agradável aos olhos de Deus? Será que a mente Por trás disso A mente que domina A mente que pensa Não é a mente de Satanás Porventura? Será que não é então Ao império das trevas Que domina Que leva pessoas A tantas mazelas? E quantos Depois desses carnavais E dessas farras Tiram a própria vida? Se enforcam? Entram em uma profunda angústia Em uma profunda depressão? Eu quero ser profeta de Deus Na tua vida Abre a tua visão espiritual Deixa o Espírito Santo Abrir o teu entendimento Que o teu entendimento Não seja cego Mas que você abra a sua visão Para viver algo novo, queridos Porque a Bíblia Nos ensina acerca disso No versículo 3 Do capítulo 2 De Efésios Diz que Entre os quais Todos nós Antes andávamos Preste atenção nisso aqui Antes andávamos Nos desejos Da nossa carne Antes andávamos Nos desejos Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Olha o que o apóstolo Paulo Está dizendo Que em outro tempo Nós andávamos Fazendo a vontade Da nossa carne E fazendo a vontade Dos nossos pensamentos E éramos Por natureza Filhos da ira Então significa dizer Que aqueles que vivem Segundo a vontade Da carne Que aqueles que vivem Segundo a vontade Dos seus pensamentos Que vivem Deliberadamente Fazendo o que bem quer Na hora que bem quer Com quem quer Depravando-se Andando-se Em desobediência Constituem-se Por natureza Filhos da ira E constituem-se Por natureza E por verdade Sob o domínio Das trevas Estão No maligno E não em Deus Aqueles que estão Aqueles que estão Em adultério Aqueles que estão Em mentira Aqueles que estão Em engano Aqueles que estão Em uma busca Desenfreada Pelos seus desejos E satisfazer Os seus desejos carnais A Bíblia diz Que estão em trevas Que estão Já no maligno Não sou eu Que estou dizendo É uma verdade Da qual nós Não podemos fugir É de igual modo Aqueles que vivem Uma mentira Quando Jesus Encontra Todos os fariseus E mestres da lei Ele olha Dentro daqueles Dos olhos do fariseu E diz assim Vocês tem por pai O diabo João 8,44 Você anota E depois você vê Está desse jeito E se puder Coloca na tela João 8,44 Vós Quem está dizendo Cristo Colocou aí? Vós Tem por pai O diabo E quereis Satisfazer A vontade Do vosso pai Ele foi homicida Desde o princípio E não se firmou Na verdade Pois quando fala Mentira Fala-lhe do que é Lhe é próprio Pois é mentiroso E pai Da mentira Aí Jesus vai dizer Num versículo seguinte Salvo engano Ele vai dizer É por isso que vocês Não gostam de mim Porque eu sou a verdade E vocês não andam na verdade Jesus ele fala Sobre isso Porque existem Essas pessoas Que se justificam Não Mas eu fiz isso Queridos Deixa eu falar um negócio Só existe Dois reinos Dois impérios Pastor Então quer dizer Que Satanás Tem um reino Não tem Lembra que Jesus Falou Que um reino Dividido Não subsiste Que quando Falaram que ele Estava expulsando Espírito maligno Por espírito Dizia o Bezerbu Ele falou Não Um reino Dividido Não subsiste Um reino Não lutará Contra si mesmo Portanto Não existe Reino Que cresce Se ele estiver Dividido Então há um domínio Das trevas E o mundo Está no maligno Querido Nós não precisamos Ser muito Espirituais Para entender Que o mundo Está no maligno Que há uma Depravação total E você não tem Dimen Se você pudesse Preste atenção Se você pudesse Enxergar espiritualmente E às vezes Eu consigo Enxergar um pouco Sabe o que eu faço Quando eu consigo Enxergar Eu começo A clamar Pelas minhas filhas Você não tem Dimensão Do que que é O mundo Das trevas Você não tem Dimensão Do que que é Domínio das trevas Do mundo espiritual No mundo físico Na vida das pessoas Você não sabe O quanto Este mundo Já no maligno Já afetou Todas as esferas Da sociedade Política Judiciário Igrejas Porque infelizmente Hoje tem igreja Que virou comércio Infelizmente Tem pastor Que ele não está Nem aí com sua alma Ele quer seu dízimo Ele quer sua oferta E você que se rebente Para lá Ele não quer pregar A verdade Então há um evangelho Cout Há um evangelho De palavras bonitas Mas que não te confronta Que não te direciona Para a verdade Que as pessoas Vão para a igreja Mas elas continuam No império das trevas Elas continuam No maligno Porque as suas vidas Não foram transformadas Elas continuam Ainda nos mesmos pecados No mesmo engano A sua vida Não sofreu transformação Porque do púlpito Não há Um confronto Não há Uma palavra Que nos confronta A respeito de santidade Você não vê mais Nas igrejas De forma geral O pregador O pastor Falando sobre santidade Sobre arrependimento Sobre volta de Cristo Aí a Bíblia diz Que se Nós não clamarmos As pedras clamarão Aí lá no carnaval Uma pedra clamou Dizendo Olha Jesus está voltando Há um arrebatamento Então as pedras Estão clamando Do outro lado Até os ímpios Estão reconhecendo Que Jesus está voltando E haverá um arrebatamento Então Está sendo anunciado Mas As pessoas Não estão Acreditando Não há Assim como foi Nos dias de Noé Que não havia Salvação Fora da arca Escuta Não havia Salvação Fora da arca Assim também Não há salvação Fora de Cristo Fora de uma vida Com Cristo Queridos Eu não estou falando A respeito de você Sentar nesse banco Da igreja Não Eu estou falando Sobre vida Com Cristo Eu estou falando Sobre pertencer A Cristo Eu estou falando Sobre se converter De verdade Eu estou falando De ser uma pessoa De verdade De uma pessoa De caráter De uma pessoa Que tem a presença De Deus Em sua vida Em seu ser De uma pessoa Que não anda Segundo as vontades Deste mundo Do príncipe Das trevas Da potestade Do ar Que não faz parte Deste domínio maligno Que não faz parte Deste mundo Que não é envolvido Que não é influenciado Por todo esse sistema Maligno espiritual É sobre isso Que eu estou falando Ainda que nós Gostemos ou não Acreditemos ou não Essa é uma verdade Que mais dias E menos dias Nós vamos nos deparar Com essa realidade É por isso Que você vê Muitas vezes Esse pastor Pregando sermões Duro E muitas vezes Muito forte Mas que é vida E verdade Para mim E para você Ou eu conserto A minha vida E entendo O princípio De andar com Deus Ou eu estou Sob o domínio Das trevas Ou eu estou Fazendo a vontade De Deus Ou eu estou Fazendo a vontade De dor Maligno Ou nós estamos Em Deus Ou nós estamos No maligno João 15 Capítulo 15 Verso 7 Jesus diz Se vós Estiverdes em Mim E as minhas Palavras Estiverdes Em Vós Pedireis Tudo o que Quiserdes E vos será Feito Porque vida Vida com Deus É estar Em Cristo Vida Vida com Deus É estar Em Jesus É ir mais Além É ter Ele Como primícia É pertencer Escuta isso aqui É ser propriedade De Cristo É pertencer a Cristo É viver Para Cristo É ser de Cristo É ser imagem Semelhança De Cristo É ser parecido Com Cristo É ser parecido Com Cristo Tiago Capítulo 4 Verso 4 Diz Que a amizade Com esse sistema É inimizade Contra Deus Portanto Qualquer que quiser Ser amigo Do mundo Constitui-se Inimigo De Deus Deus não tem nada a ver Com esse sistema Irmão Deus não tem nada a ver Com esse reino de trevas Deus não tem nada a ver Com essa depravação Deus não tem nada a ver Com essas bebedices E essas prostituições Que tem no mundo Não Com essas brigas E com essas contendas E essas mentiras Deus não tem nada a ver Com isso Deus não está em nada disso E se Ele não está Eu também não estou Porque nós não podemos estar Aonde Ele não está Nós não podemos ir Aonde Ele não vai É necessário entender Que eu pertenço A Deus E que o mundo Jás do maligno Que nós pertencemos a Deus E que o mundo No maligno Não importa Se o mundo faz A vontade da carne Eu decido Pertencer a Deus Eu decido Ser de Deus Mas é interessante Notar que em João Capítulo 16 Verso 11 Diz que o príncipe Deste mundo Já está Condenado O príncipe O príncipe deste mundo Aquele que Influencia Muitas pessoas Aquele que Destrói muitos Casamentos Aquele que Destrói muitas Famílias Aquele que Destrói muitos Jovens Ele já está Condenado O fim O fim dele Já está Traçado O fim Dele Já está E como ele Está Condenado Ele quer Ele quer levar Outros A Condenação Olha nos meus olhos Olhe para mim Em nome de Jesus Leve Não perca a oportunidade De pertencer a Cristo Não Jesus falou Se alguém quiser Vim após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Porque aquele Que quiser salvar A sua vida Perdê-la-á Mas aquele Que perder a sua vida Por amor de mim Achá-la-á É sobre isso É sobre uma vida De devoção A Deus É sobre uma vida Em que você Pertence a Deus E quando você Pertence a Deus Você vive Para Ele Porque você vive Para o qual você Pertence Você vive Fazendo A vontade Daquele A qual você Pertence E ponto Nós precisamos Trazer a nossa memória Essa verdade Nós precisamos Perguntar Para nós mesmos Eu sou De Deus Como diz essa palavra Sabemos que Somos de Deus Aí a pergunta Que você Precisa fazer Para si é Eu sou De Deus E não basta Para a igreja Porque eu Dizimo Porque eu Afeto Eu tenho Um pastor Não Esquece tudo isso Aí Que igreja Não vai te salvar Não Que placa De igreja Não vai te salvar Não Que ídolo Não vai te salvar Não Você precisa entender Que não existe Salvação Fora dele Você precisa entender Você precisa entender Que ele quer Marcar você Como filha De Deus Que ele quer Marcar você Como filho De Deus Que ele quer Marcar você Como propriedade Exclusiva dele Ele quer Marcar o teu coração Ele quer Marcar a tua história Ele quer que você Seja totalmente Dele Sem que você Venha cochear Entre dois pensamentos Andar entre dois caminhos Entre dois rumos Entre duas ações Não Eu pertenço a Deus Eu digo como apóstolo Paulo Eu já estou crucificado com Cristo E agora vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo Vivo-a na fé No Filho de Deus Eu vivo A vida que agora eu estou vivendo Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo A vida que agora eu vivo Eu vivo-a na fé No Filho de Deus Ele não está falando sobre religião Ele não está falando sobre igreja Ele está falando sobre salvação Ele está falando sobre estilo de vida Ele está falando sobre uma nova vida Ele está falando a quem ele pertence Eu vivo a minha vida na fé A vida que agora eu vivo Eu vivo em Cristo Eu pertenço a Ele Eu já estou em Cristo Eu não estou neste mundo Eu não estou neste sistema Eu não estou no mundo do maligno Eu não estou no reino das trevas Eu estou vivendo uma vida Que agrada a Deus Eu vivo em função de Deus A minha vida gira em função de Deus É sobre isso, irmão Não é ser essa geração de crente raso, não De crente que hoje está aqui levantando a mão E amanhã está pulando o carnaval, não Que crente que está Deixa eu falar logo aqui De crente que está aqui hoje levantando a mão E está trazendo maldição para dentro de casa Através da televisão Pelo que você assiste Aquilo que você assiste Louva a Deus Agrada a Deus Ou aquilo que você assiste Dentro de casa É do maligno Tem muita gente Que está na igreja Mas o que assiste em casa É do maligno O que você assiste em casa A gente pode botar nesse telão aqui? Pode ou não? Pense nisso, irmão Porque aquilo que não pode ser público Não pertence a Deus Tem muita coisa Que a gente faz dentro de casa Que muitas vezes Não pertence a Deus O que você assiste lá É de Deus? Ou do satanás? Você me desculpa ser rasgado, irmão Você me desculpa ser rasgado Mas o que você assiste lá É de Deus? Que está lá na sua tela E você está lá É o que? É de Deus? É de Deus? Eu fui chamado, irmão Para pregar a verdade Eu fui chamado Para pregar a palavra de Deus Esse foi o meu chamado Se a pessoa quiser Ser um membro na plenitude Ele vai ter um pastor Que prega a verdade para ele Eu não vou pregar aqui Os sete passos do sucesso Aí a vida da pessoa Só a desgraça As sete receitas Da felicidade A vida da pessoa Só a tristeza O ser humano É incrível Como ele gosta De ser enganado, irmão É incrível Um negócio desse Ele gosta de ser enganado Ele não gosta Mas sabe o que Jesus disse? Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Irmão É isso A verdade Porque se eu não pregar a verdade Eu estou condenando a mim mesmo Naquele grande dia Quando Jesus olhar para mim E falar assim Servo mal E infiel Eu não te conheço Aparta-te de mim Porque Jesus falou Que muitos pastores Pastores e pregadores E tudo Ah, Senhor Eu? Teu nome Eu orei Teu nome eu preguei Quem? Vocês? Eu não vos conheço Aparta-vos de mim, malditos Vós que praticais a iniquidade Agora eu não vou ouvir isso não, irmão Que eu não vou perder minha vida Para chegar no fim de tudo Eu me lascar Sai fora, rapaz Não Eu vou pregar a verdade O que importa é que naquele grande dia Ele fala Venha meu filho Oh meu Deus Oh glória Foi bom demais, Senhor Pronto Jesus falou Que a gente prega a verdade E se a pessoa Entender e se converter Salvará ele Mas se não se converter Da tua mão Não requerei Não irei requerer o sangue Da tua mão Então eu não tenho sangue Nas minhas mãos de ninguém Porque eu estou pregando a verdade A verdade de Deus E se nós somos de Deus Viveremos para ele Viveremos em função dele Porque quem é de Deus Faz a vontade de Deus E vive para Deus Receba esta palavra no teu coração Se coloca